Fica comigo Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, eu te amo de verdade Você já é a dona do meu coração Não vá embora, não me deixe sozinho Você é a rosa que eu colhi no meu jardim Eu não vivo sem o seu carinho Você é a luz que ilumina meu caminho Fica comigo, não vá embora, não Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, eu te amo de verdade Você já é a dona do meu coração Fica comigo, não vá embora, não Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, eu te amo de verdade Você já é a dona do meu coração Sem você a minha vida é só tristeza A alegria se transforma em solidão O seu amor é a razão do meu viver Você é o remédio pro meu coração Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, não vá embora, não Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, eu te amo de verdade Você já é a dona do meu coração Fica comigo, não vá embora, não Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, eu te amo de verdade Você já é a dona do meu coração Fica comigo, não vá embora, não Fica comigo, você é minha paixão Fica comigo, eu te amo de verdade Você já é a dona do meu coração Você já é a dona do meu coração